Vanderlei trabalha na coleta de lixo há três anos. Na correria para garantir a limpeza da cidade, já sofreu um acidente provocado por material cortante. Nesse dia a gente estava trabalhando no outro setor, aí acabou acontecendo que eu fui puxar uma rua, que o caminhão não passa, aí eu fui puxar essa rua e quando eu peguei na sacola, infelizmente ali tinha um caco de vidro, né, acabou que não estava sendo, o morador não embalou o caco de vidro e acabou cortando meu dedo nesse momento. Foi um corte profundo, né, só que aí por motivo de eu não ter um carro ali na hora, eu acabei trabalhando até o final do setor, com a mão cortada, né, parei num estabelecimento de comércio ali e peguei um band-aid e só coloquei na mão. Aí depois disso, chegando na garagem, me levaram para o hospital, fizeram o curativo, né, e foi um corte profundo, arrancou praticamente a parte de cima do dedo. E esta não foi a única vez. Mesmo de uniforme, luvas e calçados apropriados, ele sabe que está exposto aos riscos causados pelo descarte inadequado do lixo. Bom, a gente fica meio preocupado, né, porque muitas das vezes também não é só o caco de vidro, como já me furei com seringas, né, e correndo o risco de pegar uma doença, uma doença aí transmitida pela seringa, entendeu? E a gente fica meio preocupado com isso, transmitir para outras pessoas também. Vanderlei é um dos 19 coletores que se feriram durante a coleta de lixo na cidade. Para mudar esse quadro, a conscientização e a embalagem correta dos itens pérfuro cortantes deve ser o primeiro passo. Com centenas de bairros a percorrer e milhares de sacos de lixo para pegar todos os dias, é de ficar preocupado mesmo. Holmes já testemunhou vários acidentes entre os colegas e torce para não chegar a vez dele. O que eu vi foi bem feio, ele cortou a perna aqui, eu fiquei bastante preocupado com ele e comigo também, né. Poder acontecer comigo, ele quase cortou o tendão da perna, do pé, perdeu o movimento do pé, né. Fiquei bastante preocupado. Bauru conta com 120 profissionais na coleta de lixo. Para o gerente de limpeza, além da questão de saúde da equipe, o descarte de resíduos feito da maneira errada prejudica o cronograma de serviço e pode afetar a população. Toda vez que um coletor se acidenta, a gente perde ele no serviço, porque ele pega uma licença, né, para se recuperar e também a parte psicológica do funcionário, né, porque se machucar não é fácil, né. A gente pede para quebrar o palito ou o meio, coloca na garrafa PET, né, aí fechamos ela para proteger bem, para não estar saindo, não estar tendo perigo de acontecer o acidente e depois a gente coloca na sacolinha ou no saco de lixo e coloca na rua para o coletor. Dessa maneira a gente vai estar evitando que o coletor se machuque e seja afastado do serviço, tá. Uma outra coisa que é corriqueira também, que tem muito acidente, é com um copo, copo quebrado ou prato quebrado, quando quebra na casa da gente. A gente sabe que a vida da gente é uma correria o dia a dia, mas o que a gente pede? Para que se coloque, pegue uma caixinha de suco ou de leite, corte ela pela metade, aí coloca, toma cuidado para não se machucar também, né, coloca o vidro dentro, tá, protege bem, faz esse serviço aqui, tomando cuidado sempre para não se machucar. Aí colocamos, tá vendo que ela já está protegida aqui. Pegamos, fechamos, né, ó, fechamos bem aqui, protegemos, passamos uma fita aqui para que fique bem lacrado e não tenha perigo de abrir e voltar o vidro direto para o saco, para a sacolinha de lixo. Além do lixo destinado à coleta convencional, a população deve ficar atenta também aos materiais que vão para a coleta seletiva. Nas cooperativas o perigo está na triagem, que é feita com as mãos. Mesmo com luvas, o risco é grande. Célia trabalha com a separação de recicláveis há 13 anos e já se cortou com cacos de vidro e lâmpadas quebradas que passaram despercebidas pela esteira. Eu cortei meus dedos e eu fiquei parada três dias sem trabalhar por causa disso. Apesar dos riscos, Célia precisa trabalhar para sustentar a casa. Ela mora com uma nora e dois netos e é responsável pela renda da família. Ela espera que a população se conscientize e melhore os hábitos. Não tem como, se eu parar de trabalhar vou viver como. Se a senhora tivesse que mandar um recado para o pessoal de casa, o que a senhora falaria? Eu pediria para eles embalar mais bem, embaladinho, esses cacos quebrados, lâmpada fluorescente. A gente não está correndo esse risco, porque daí a gente perde um dinheiro de serviço aqui e aí pronto. Obrigada. Obrigada.